Uma clínica clandestina foi interditada, dessa vez em Aparecida de Goiânia. Mais uma clínica, né Fred? Pois é, Oluares, parece história repetida, mas não é. Olha só, para você que está nos acompanhando, a péssima qualidade dessa clínica, a situação que o pessoal da fiscalização encontrou nessa clínica em Aparecida de Goiânia. Essa operação contou aí com o Ministério Público, Polícia Militar, Assistência Social e também Vigilância Sanitária. E aí o que o pessoal encontrou aí? É um local completamente insalubre, sem nenhum tipo de estrutura para receber esses internos. Ali no local também, o pessoal acabou encontrando, Oluares, um péssimo acondicionamento ali da alimentação e também a quantidade de alimento oferecido para esses internos era uma quantidade insuficiente. A gente vê nas fotos aí os alimentos acondicionados de forma completamente errada. A polícia também encontrou no local a falta de estrutura, como por exemplo, não tinha ali uma estrutura de recursos humanos, como médicos, enfermeiros, psicólogos. Ou seja, completamente errada essa clínica. O pessoal chegou nessa clínica através de denúncia anônima, chegou no local muitos internos também com sinais de maus tratos. Mais uma vez a história se repete. A gente mostrando aqui no jornalismo da Record Goiás, mais uma clínica em Aparecida de Goiânia, que ficava no local bastante isolado, quase que difícil de acesso, mas ao chegar no local, todos os envolvidos ficaram surpresos com o que encontraram. O local lá, Oluares, cara de clínica não tinha nem de longe, viu? Meu Deus, ali um fogão, um fugareiro, né, feito ali a lenha e tudo mais. Olha o local que eles chamavam de clínica. E o pior de tudo, né, Fred? Isso não é de graça, não. Essas clínicas, entre aspas, aí que de clínica não tem nada, cobram das famílias. Tem família que paga um salário mínimo, 2 mil, 3 mil reais por mês para deixar o parente no lugar desse aí, ó. E aí eles criam aquela história, ah, a gente impede visita para... faz parte do tratamento? Não, impede visita da família, é para a família não ver as condições que os internos estão. Então você que sabe, tem conhecimento, denuncie, chame as autoridades e não deixe as famílias de dependentes químicos serem exploradas por essas pessoas que se dizem proprietárias de clínicas de recuperação ou então comunidades terapêuticas. Obrigado, Fred. Obrigado aí pela informação. Obrigado. Então,